Vai então! Vai! Eu tô com o Pró-de-vóide! Uhul! Com o paredão ligando o caminhão, Cê beija, mulher dançando o sopa, Garçom batendo a meda, vai! Com o paredão ligando o caminhão, Cê beija, mulher dançando o sopa, Puxa o fone, mais carrugueiro! Ai, meu Deus! Eita, porrazão! Bora, Piru! É top, é luxo! Com o paredão ligando o caminhão, Cê beija, mulher dançando o sopa, Garçom batendo a meda, Paredão ligando o caminhão, Cê beija, mulher dançando o sopa, Garçom batendo a meda, vai! Eu sou vaqueiro, tô estourado, Da minha padeira, Mais nenhum milhão de gado, Eu sou vaqueiro, estou estourado, Na minha padeira, só tenho um milhão de gado, Mas eu tô com o Pró-de-vóide, Eu tô com o Pró-de-vóide, Tá estourado, Raque, Tô com o Pró-de-vóide, Eu 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 tô comprando é boi Ai meu Deus!